Põe pra relascar, maestro cachorros Eu quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar Quando dá prazo na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o meu calor Só quero você, meu amor Quem tá apaixonado, grita aí! Raça negra, Eduardo Costa Aí é doido, companheiro Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você, quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Vem, Eduardo, vem, Gatareira aí! Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você, meu amor Olha bem pra mim E diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você, meu amor Só você Só você Que chegou Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento Depois o vento Te arrancou Do braço dos meus Deixando a sombra De um adeus Chuva de saudade No meu coração E da janela Eu me pergunto Onde andará Se me esqueceu O amor que vai voltar Pra mandar embora A minha solidão Um raio de energia Costalina De loucura E de prazer Feito um arco-íris No meu céu Aparecer Eu vi como a força De uma inundação De amor Me vi num oceano De águas claras Numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Quero ouvir Depois o vento Te arrancou Do braço dos meus Deixando a sombra De um adeus Chuva de saudade No meu coração E da janela Eu me pergunto Onde andará Se me esqueceu Se vai voltar Pra mandar embora A minha solidão Depois o vento Te arrancou Dos braços meus Deixando a sombra De um adeus Chuva de saudade No meu coração E da janela Eu me pergunto Onde andará Se me esqueceu Se vai voltar Pra mandar embora A minha solidão Depois o vento Te arrancou Dos braços meus Deixando a sombra De um adeus Chuva de saudade No meu coração E da janela Eu me pergunto Onde andará Se me esqueceu Se vai voltar Pra mandar embora A minha solidão Cheia de manias Toda deigosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra Quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra Quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir num cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você É Cheia de manhã Cheia de manhã Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pra um cinema Você não gostou Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Yeah 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 Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de chorar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Vem São Paulo comigo, vem Te amo, mas viva Te amo, mas viva Te amo, viva Te amo, viva Te amo, viva Viva Te amo, viva Te amo, viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Mas eu te amo No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Fui só pra ver Mas depois meu coração Não soube de esquecer O amor chega entre paz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece Se acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar O amor chega entre paz morada Revolução por dentro Revolução por dentro É o sol na madrugada E aí, Luiz É o sol da madrugada É o sol da madrugada É o sol da madrugada Sem você Sem você não dá Sem você não dá Não dá Não dá É o sol da madrugada Revolução por dentro É o sol da madrugada 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 Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Olha só você Depois de me perder Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena O meu coração O meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora Que pena 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 Vambora Vambora rapaz Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar, meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu, o teu calor me aqueceu Não deixe a samba se apagar, meu coração é o seu lugar Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver, chama Infelizmente eu descobri, não é assim Então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você E estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Voltar, Paulinho Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero Só pra mim Você tem que entender Que eu errei Se você eu não sou nada Nem pensei Estou mal Vem me ajudar Pagode Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Lua vai iluminar os pensamentos dela, balança Fala pra ela que sem ela eu não vivo Ver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Renove nossos pensamentos, lua Lua vai iluminar os pensamentos dela, balança Fala pra ela que sem ela eu não vivo Ver sem ela eu não vivo Ver sem ela eu não vivo Vai dizer, vai dizer, vai dizer Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Que se ela for eu vou sentir saudade Agora o papo é certo Lua vai iluminar os pensamentos dela, balança Fala pra ela que sem ela eu não vivo Ver sem ela eu não vivo Ver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer, vai dizer Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Dos velhos tempos que a felicidade Renove nossos pensamentos, lua Lua vai iluminar os pensamentos dela, balança Fala pra ela que sem ela eu não vivo Ver 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 sem ela eu não vivo Oh my god Um, dois, três, quatro M.S. Sapão Fogo e paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor Chama de céu Enquanto sai de mim Enquanto sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz Você é luz Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é sim Me boca, meu ioiô E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Ele se sacou Ele se sacou Aconteceu comigo Aonde foi que eu errei Às vezes me pergunto Se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso Logo vai passar Mas quando toco o telefone Será você O que eu tiver fazendo Eu paro de fazer E se fica muito tempo Sem me ligar Arranjo uma desculpa Pra te procurar Que tolo Mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo Pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acortado A sonhar Imagina nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Ou uma ilusão terrível Será? Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando, onde e como eu vou Ter o teu coração Mas quando toco o telefone Será você O que eu tiver fazendo Eu paro de fazer E se fica muito tempo Sem me ligar Arranjo uma desculpa Pra te procurar Que tolo Que tolo Mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo Pensando em você E é sem querer E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acortado A vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando, onde e como eu vou Ter o teu coração Vou ter o teu coração Vou ter o teu coração Essa é só pra quem lembra Se bora assim, ó Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse nosso amor que só me tem feito chorar Preciso descobrir o que você sentiu por mim Se vai sentir saudade Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar Não leve a mão se estou saindo justamente agora Te amo demais Te amo demais Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sentiu por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Por isso eu tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudade de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva aonde? Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva Me leva junto Me leva junto, Gabrielzinho Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar E o meu corpo Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se acabar Meu coração é seu Meu coração é seu Segura a gaita dobrada Vem! Oh, meu goi Essa é só pra quem lembra, papai! Essa quem não chora faz bico Essa é a playlist do Adobo Simbora Vamos cara Vambora rapaz O mel do teu beijo, teu gosto, amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe o seu lugar Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Porém, essa machuca até que não tá sofrendo Eu pensei o seu lugar Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais Vinha te ver Infelizmente eu descobri Não é assim Não é assim Então eu descobri Amo você E agora E agora o que é que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você E estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar Paulinho Estou perdendo a razão de viver Não dá mais pra continuar vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero Só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você eu não sou nada Nem vencer E estou mal Vem me ajudar Pagode Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Bebê Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Lua vai iluminar os pensamentos dela, balança Falar pra ela que sem ela eu não vivo Ver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Renove nossos pensamentos, lua Lua vai iluminar os pensamentos dela, balança Falar pra ela que sem ela eu não vivo Ver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer, vai dizer Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Agora o palco é certo Nossos pensamentos dela Paulinho vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado a minha amada lua Jorginho vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado a minha amada lua Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Renove nossos pensamentos, lua Oh meu Deus Gosto muito dessa música Ô sofrência da boa O pessoal vai conhecer no refrão Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou A te querer, te querendo Vou tentando me encontrar Vou me ver Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio De outros passos O aviso que você Se retiou e me atiou E me deixou aqui sozinho Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você Bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez Vou fazer por onde Nunca mais Só vocês Só vocês Só vocês E agora? E agora? E agora? Você só me ensinou A te querer e te querendo Vou tentando me encontrar Vou me perdendo Dos teus abraços Perdido no vazio De outros passos O aviso que você Me retirou E me atirou E me deixou E agora? O que faço eu Na vida sem você? Você é a nossa honra de mim Você só me ensinou A te querer e te querendo Vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seu só me abraço Perdido no vazio De outro espaço No aviso que você Se retirou E me atirou E me deixou Sozinho Sozinho Eu quero ser um lindo sonho Pro teu coração Quero fazer da sua vida Poesia e canção Eu quero estar no teu caminho Como um raio de sol E pros teus passos Mais distantes Te guiar como um farol Eu quero É tudo o que eu quero No fundo do meu coração No fundo do meu coração Vou te encontrar Na luz das estrelas Te refletir Nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim Porque pra mim a vida é te amar Se por acaso alguma nuvem Vem encobrir teu céu Eu vou buscar no arco-íris Aquarela e pincel Pintar sorrisos Pintar sorrisos Nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer É meu jeito de dizer Te amo Que eu te quero No fundo do meu coração Vou te encontrar Na luz das estrelas Te refletir Te refletir Nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Você é um lindo sonho Que eu vivo a te olhar Que é a cor do meu coração Um sonho assim jamais tem fim Eu quero ser um lindo sonho Pro teu coração Quero fazer da sua vida Poesia e canção Eu quero estar no seu caminho Como um raio de sol Vou te encontrar Na luz das estrelas Te refletir Nas águas do mar Quero ficar assim Pra sempre Porque pra mim Vida é te amar Vida é te amar Vida é te amar Vida é te amar Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro É o ar que eu respiro É tudo que eu sempre quis Adoro seus carinho Adoro seus carinhos Adoro seus beijos Só você Só você Vida é te amar É você menina É você menina Que me faz sonhar É você menina 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 Que me que Que me faz sonhar Vamos lá É você menina É você menina Que me faz sonhar É você menina E não quer mais No vazio desta casa Ainda moro no coração Dividindo o mesmo espaço Com a minha solidão Na viagem de lembranças O meu pensamento voa É bonito que agora Eu me sinto tão à toa Eu tenho medo De não achar a porta Que saída A solução que vai por fim A despedida E é tão cedo A gente ainda não viveu Nossos cem anos E belhecermos juntos Era o nosso plano Mas como muda A forma que hoje você tem que enxergar Anoiteceu Eu não tive coragem de acender a luz no nosso quarto Pra me dar conta que você está aqui só no retrato Porque eu não rasguei Porque eu não rasguei E é tão cedo A gente ainda não viveu Nossos cem anos Envelhecermos juntos Aconteceu 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 E apenas a falta de bem fazer companhia Nessa hora A vida perdeu o sentido para mim Depois que você foi embora Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida Poesia e canção Eu quero estar no teu caminho como um raio de sol E pros teus passos mais distantes Te guiar como um farol Eu quero É tudo o que eu quero No fundo do meu coração Vou te encontrar Na luz das estrelas Te refletir Nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Se por acaso alguma nuvem encobrir teu céu Eu vou buscar no arco-íris Aquarela e pincel Pintar sorrisos nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer Te amo Que eu te quero No fundo do meu coração Vou te encontrar Na luz das estrelas Te refletir Nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Você é um lindo sonho Que eu vivo a te olhar Que é a cor do meu coração Um sonho assim jamais tem fim Eu quero ser um lindo sonho Pro teu coração Quero fazer da sua vida Poesia e canção Eu quero estar no seu caminho Como um raio de sol Vou te encontrar Na luz das estrelas Te refletir Nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim A vida é te amar A vida é te amar Amém. 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 Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL